Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SXZ no final, que lá eu posto fotinhos, papis bagarai, inclusive com nossos patrocinators aqui, tipo a DAS, mano, inclusive com headsetzinho pra gente ver nossos nerdlets aqui. Enfim, a gente tá aqui também com um pedido, né gente? Algumas pessoas já sabem, inclusive Iron Master ajudou a gente que o canal aqui, esse que eu tô gravando, tomou dois strikes. Então a gente criou um canal secundário, caso dê alguma merda, né? Porque a gente corre o risco de perder este canal de 25 mil inscritos. Então agradecer mais uma vez Iron Master e todo mundo que tá ajudando. Gente, canal Rafa Nunes, canal 2, vai tá no link na descrição e o primeiro comentário fixado, vai lá. Dá uma força que a gente tá repostando muito vídeo e criando muito conteúdo lá. Enfim, sem mais enrolação, a gente tá aqui com Papyrus do Potato, mano. Papyrus da Batata com a mão divina, Juiz Claude Frollo, o Corcunda de Notre Dame. Mano, eu tenho que dizer que é bem curioso, né? A gente vai fazer um reactzinho, é deveras curioso, né? Mano, Corcunda de Notre Dame, o cara meteu essa, mano. Tô igual o Casimiro, meteu essa, Papyrus. Enfim, gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram e bora pra tela de react. Já estamos aqui. Gente, likezinho. Primeiro link na descrição vai ser o do Papyrus. Botar o headsetzinho aqui, ó. Tirar a musiquinha de fundo e, mano, só bora, só bora. Confir, te rodeio. Ah, foi o meu clássico. Diferente. Tá, cegana que rodeia Paris. A mão firme igual bronze, pune cada infeliz. Tem mais uma emboscada com coisas roubadas. Algo em seus braços, Adão carregava. O seu próprio filho, fruto do pecado. Corra por sua vida, eu não terei critério. Não é uma criança, isso é um monstro. Que vai voltar para o inferno. Sangue inocente que foi derramada aos degraus de Notre Dame. Cuidarei da criança um dia e assim. Ela vai servir a mim. Triste, né, mano? Mas o Porto de Notre Dame é uma animação, não é mesmo? Muito emocional. Quem não ouviu, assista. É bem antigo, né? Menos eu, menos eu. Irão sofrer pelo meu julgamento. Acima de mim só tem Deus. Nunca poderá deixar o campanário. Olha, tudo aqui quase mudou. Não vão aceitar você. As festas banais são inúteis, rapaz. Seu mestre só quer te proteger. Sua cigana insolente, seus iguais são na praga. Estão no Paris, a dor de minhas palavras. Silêncio! Justiça! Feiticeira maldita. Você brincou com a pessoa. Errada. Eu não estou normal. Me perdoe, Maria. Ela que me enfeitiçou. Deus fez o homem mais fraco que o mal. E essa chama que me abraçou. O que é que eu tenha que incendiar toda Paris? Eu vou consegui-la e seu amor eu irei ter. E quem se opuser à minha justiça é cruel, mas... Será que morrer? A mão divina vai punir. Caraca, porra. Todos que me segurem contra mim. Eu lembrava que o... Pela insolência você irá pagar. O fogo do inferno então conhecerá. Todos estão fadados a pecar. Menos eu. Menos eu. Menos eu. Irão sofrer pelo meu julgamento. Acima de mim só tem Deus. Como ponte contra o homem que lhe criou. Matarei a ti a se ganirei incendiar. Devia ter o matado quando era uma criança. Quem protege o pecado, o pecador será. Achar que o problema do mundo são pessoas iguais a mim. Você nunca vai entender. Ele irá cá chegar ao mal. E na chama do inferno. Irão arder. A mão divina vai punir. Vamos, caraca. Todos que me segurem contra mim. Pela insolência você irá pagar. O fogo do inferno então conhecerá. Todos estão fadados a pecar. Menos eu. Menos eu. Menos eu. Menos eu. Irão sofrer pelo meu julgamento. Acima de mim só tem Deus. Mano, sensacional. Galerinha se reinventou demais. Nossa. Tenho que dizer pra vocês. Que foi incrível, mano. Eu pensei assim, ó. Eu como não é conhecido, né, mano. Fazer um rap do Corpunda de Notre Dame. Principalmente do juiz Claudio Frollo. Eu fiquei, mano. Tá doido. Enlouqueceu geral. Mas, gente. Ficou muito foda bagarai. Ele consegue pegar. O personagem. Mano, juízo. Tipo. E o cara transformou numa música top demais. É assim, ó. Esse é o poder que tanto o Iron quanto o Papyrus. Na verdade o Papyrus escreve eu acho que a maioria das letras, né. O cara tem assim, ó. Mano, a mão divina, mano. O cara tem assim uma prau. Escreveu um negócio. Sucesso, mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado, mano. Tanto quanto eu gostei. Eu fiquei várias vezes ali assistindo ali. Uma bela de uma edição. Tenho que dizer também. Mano, edição. O beatzinho, o instrumental. Tudo perfeito. Inclusive, gente. O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. E agora eu faço aquele pedido, né. Gente. Se quem puder, né. Me seguir no Instagram. É arroba rafanunes com SZ. Vai estar na descrição. E, mano. Sigam o canal 2. Que esse aqui tá com dois strikes, né. Qualquer coisa a gente se ferra. Mas, enfim. É rafanunes canal 2. Vai estar também na descrição. E no primeiro comentário fixado. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o teu like. Valeu. Falou. E fui. 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 E fui.